Tu tens amigos em toda a parte, já perdeste alguns. Já, já foi, e não foi, ultimamente não tem sido fácil. Não tem sido nada fácil. Sabes quando as pessoas se vão, no tempo certo, nós temos que entender a vida que ela é isto. É uma passagem, agora, não ir no tempo certo. Estamos a falar do Pedro Lima. Do Pedro. Da Maria João. Da Maria João, que era uma pessoa, sabes que a Maria João tinha uma ligação muito forte. O Pedro e, ultimamente, o Luís Aleluia, que aliás tenho muita honra em substituir na peça Noite Raios, faço o papel que estava destinado, que era dele, e que estávamos a trabalhar quando isso aconteceu. Sabes, o que é terrível é que eu estava a trabalhar com o Pedro e estava a trabalhar com o Luís Aleluia no momento em que tudo isso aconteceu. O Pedro foi extremamente traumático, porque eu, através de um grande amigo meu, tivemos acesso ao que ia acontecer. E eu lembro-me que quando cheguei, precisamente, à praia, foi quando o helicóptero estava a sair, às vezes já encontraram o corpo. É que o Pedro era alguém que eu conheci muito novo também. Ele, apesar de ser mais novo que eu, mas somos de gerações parecidas, em que partilhávamos muita coisa, ele, lá está, para mim era uma rocha. E, afinal de contas, não? Afinal de contas, não. Afinal de contas, somos todos muito frágeis. Afinal de contas, temos fragilidades onde a gente espera que elas não estejam. Mas, é isto, a vida tem que continuar e deixou-me a ser o ono. O Luís Aleluia também deve ser um processo que também é muito desconco, muito... Sim. Absolutamente... Complexo. Sim, porque embora se percebesse que era um homem muito triste, na sua grande alegria, percebia-se que era um homem com muita mágoa, com muita coisa, aliás, que ele contava a sua vida. Mas estar a trabalhar direito... Tu estavas a dirigir-lo, nesta altura. Estava, nós falávamos diariamente. Eu, honestamente, percebi que havia qualquer coisa de estranho, porque ele evitava-me, nos últimos dias, evitava-me falar comigo. E eu disse, mas será que o Luís tem aqui alguma coisa que eu não tenha ocorrido bem comigo? Mas, não, nada. Nós tínhamos belíssima colaboração com os dois, falávamos, voltávamos a fazer uma passagem. E eu, pois é que, quando isso acontece, depois é que eu faço as contas e digo, ou que juntei dois imagens e disse, ok, eu não queria falar. Ele queria... já estava na dele. Já estava na dele. Ele não queria falar. Já não queria falar. Já não queria... já não queria... sabes, quando a gente já não quer partilhar, que isso é que é complexo. E aí, eu percebi que ele evitava.